Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no supermercado E onde eu tô? Eu tô na parte de papelaria, porque eu amo coisas de papelaria Então eu resolvi vir aqui Hoje eu vim aqui fazer um vlog comprando, fazendo as compras com vocês Espero que ninguém do supermercado chame minha atenção Porque fica todo mundo olhando pra mim E eu viro nessas coisinhas, olha esse grampeado que coisa mais fofa Ficou lindo, nem sei o preço, mas achei lindo Aí olha que tanto de coisa Eu fico tipo viajando, eu nem comecei a fazer as compras Mas eu tô aqui na parte de papelaria, porque eu sou uma pessoa desfocada E eu gosto sempre de passar aqui pra ver se tem alguma coisa bonitinha Olha que lindo, gente, esse kitzinho Vem um lápis, uma caneta, uma apontadora e uma borracha Toda bonitinha, toda personalizada Olha, tem vários modelos Ai, achei muito lindo esse Que lindo, é dessa marca Molin Custa R$12,99 Não é muito barato não, mas vem um lápis, uma caneta, uma apontadora e uma borracha Ai, gente, achei esse daqui muito fofo Eu adoro essas coisas de papelaria pra usar com planner, né? Então eu gosto bastante E eu achei esse muito fofinho, olha, de corujinhas Ai, que bonitinho Eu tenho umas canetas da Hello Kitty também, muito lindas Que eu uso pro planner Então eu acho legal ver essas canetas aqui Vou levar A pessoa mais desfocada Comecei nessa parte aqui Que é a parte das coisas de casa E eu adoro ver essas coisas de casa Ver se é uma coisa fofa, sabe? E eu acho muito legal, gente Isso daqui, olha De café Eu queria ficar levando café nisso daqui, ó Todo dia Pra poder ficar tomando Eu lembro muito quando eu era pequena Meus pais tinham um negócio desse Me lembra muito a infância Olha, tem vários modelos Esse amarelinho é muito fofo, né? E olha outra coisa Achei caro, tá? R$4,99 Mas olha que legal Aqui no Carrefour As xícaras É um jogo com duas xícaras Achei fofo Mr. e Mrs. Achei delicado Aí aqui tem um tanto de coisa de casa Que tá naquela parte de cafeteria Que tem, sabe? Agora que tá na época do São João Olha que legal esses copos que tem aqui de plástico Pra festa de menina Achei fofo Custa R$14,99 Vem 30 unidades Não é muito barato, não Mas pra decorar fica bem legal, né? Uma coisa que eu sempre compro É creme de leite Pra fazer receita e tal Eu acho que ajuda bastante Principalmente pra fazer essas coisas de receber Né? Quem me acompanha sabe que Minha receita sempre tem creme de leite Porque é um negócio gordinho Mas que dá uma diferença na comida Então eu sempre levo creme de leite Assim, pra cozinhar Fazer doce Essas coisas Gosto de ter em casa Eu gosto muito também de vir nessa parte Assim, de coisas De shampoo, creme, sabe? E aí eu vou comprar esse creme meu aqui Que é o que eu sempre uso Eu tô fazendo tratamento com Rakutan Então o meu dermatologista me indicou Foi esse Então é esse que eu uso Pra pele seca e extra seca Ou só pra pele extra seca Aí tá na promoção Eu vou levar o grandão Gosto muito desse daqui Os shampoos agora Eu não tenho uma marca de shampoo, sabe? Mas eu acho que eu já levei esse daqui Que é bem bom E eu acho que eu vou levar ele de novo Apesar de ter um pouco mais caro Eu acho que vale a pena Né? Esse da Pantene aqui, ó Já usei ele uma vez E eu gostei bastante Gente, é muito engraçado Porque eu fico no supermercado As pessoas ficam me olhando Assim, às vezes é meio estranho Sabe? Elas devem achar que eu sou meio doida Mas eu continuo gravando Porque eu sou cara de pau, entendeu? Quando eu venho aqui no supermercado Eu gosto de comprar umas carnes Assim, diferentes E essas costelas barbecue aqui São ótimas pra receber Porque é só você assar e pronto E aí eu vou levar Essa daqui da Seara Acho que é a única marca que tem aqui hoje E eu vou levar Aí quando vai receber assim De última hora Alguma coisa assim É muito, muito prático De carne também Eu resolvi levar Essa coxa e sobrecoxa de frango Que aí dá pra fazer na assado Fica uma delícia E é uma opção pra variar Assim, no almoço Do dia a dia Fica super prático Eu gosto às vezes De comprar umas opções Pra variar o almoço Sabe? Que por mais que eu gosto De seguir uma dieta Às vezes seguir uma alimentação Mais saudável Às vezes quando a gente faz Todo dia a mesma coisa Fica meio chato Agora eu tô aqui na questão De frutas, legumes e verduras Eu geralmente compro Essas coisas no sacolão Né? Específico disso Mas dessa vez Eu resolvi comprar aqui No supermercado Mesmo que a seleção Tava boa Já que hoje é segunda-feira E também porque é mais prático Porque senão eu teria que Em outro lugar Eu ia demorar muito Pra poder fazer duas coisas Ao mesmo tempo Aqui na parte de molhos Vou levar Ketchup eu acho Que eu não vou levar não Mas eu vou levar Mostarda Dessa marca Remmer Que é muito boa, viu? Pra servir com salsichão Assim Pra quem gosta de mostarda É muito boa E tem um outro molho também, gente Barbecue Que é esse daqui Huts Que é muito bom Tanto pra churrasco Tanto pra colocar na costela Igual eu comprei Eu acho que eu vou levar O molho e a mostarda O molho barbecue Não é tão barato Mas é uma coisa Que a gente usa pra receber Não é uma coisa Que você fica usando No dia a dia Na sua casa, né? Então é mais de boa Supermercado Esse supermercado Que eu vim aqui Ele sempre é mais vazio Mas hoje tá tão cheio Eu acho que é final de mês Então eu acho que o pessoal Tá repondo as coisas aqui Tô com medo de passar Em alguma gôndola E esquecer de pegar alguma coisa Mas agora eu vou pegar Arroz e feijão Que lá em casa também não tem Ou seja, lá em casa Não tinha nada Tava zerado mesmo E no final desse vídeo Eu vou mostrar pra vocês O que eu comprei, tá? Quando eu chegar em casa Eu mostro detalhes Tudo que eu comprei Às vezes, por exemplo Eu comprei vassoura, rodo Aí eu mostro, tá? Que às vezes aqui Não dá pra mostrar tudo Mas em casa Eu vou mostrar tudo pra vocês Quem acompanha os vlogs Os vlogs de mercado Sabe que tem uma coisa Que nunca falta no meu carrinho Que eu sempre lembro Que o Lucas ama E tem sempre lá em casa Assim, pra servir Pra comer Eu peguei uma Huffles também Que eu gosto muito de Huffles Então eu peguei pra mim também Que eu também mereço, né? E olha, gente Olha que tentação Essa parte aqui Eu passo nem olho pro lado Outra coisa também Que é legal de ter em casa Quem gosta É de ter esses amendoins Assim, sabe? Porque aí se chega Algum convidado de última hora Pode servir Inclusive Eu já gravei um vídeo Aqui no canal Com coisas pra você servir De última hora Pro seu convidado Coisas que você pode ter Sempre em casa Pra servir Gente E essas pipocas prontas Agora da Yoki Eu conhecia dos Cheetos Mas eu não conhecia da Yoki Então eu vou levar De caramelo pro Lucas Porque ele ama Vou levar pra experimentar E essa doce aqui Será que é boa? Eu vou levar uma só Vou levar só de caramelo Que o Lucas gosta mais O carrinho já tá cheio de coisa Vou mostrar pra vocês Quando eu chegar em casa É... Tem coisa light Mas tem coisa que não é light E assim, gente Eu sempre quando eu vou no supermercado Eu gosto, tipo, de comprar Algumas coisas Que eu sei que o Lucas vai gostar Sabe? Acho que é uma forma De fazer um carinho, assim É uma forma simples De fazer um carinho Pra quem você gosta Tipo, você vê uma coisa Que a pessoa gosta de comer E aí você leva, sabe? Tipo, o Lucas gosta de Doritos Aí eu sempre levo Então eu acho que fica fofo Agora eu vou passar as compras lá E chegando em casa Eu mostro tudo pra vocês O que é que eu comprei Voltei pra casa Já posicionei a câmera E agora eu vou mostrar Tudo que eu comprei Gente, lá no supermercado Eu tava falando um pouquinho baixo, né? Porque o pessoal ficava olhando Assim, tipo, tem uma louca Falando com a câmera Mas não, era eu mesma Dessa vez, gente Eu fiz uma compra maior Geralmente eu faço compras menores Por semana Mas aqui em casa Acabou que Tinha muito tempo Que eu não comprava nada Sabe? Quando você fala Ah, semana que vem Aí tem um feriado Aí na outra semana Tem alguma coisa E eu acabava de ano A minha ida no supermercado Às vezes eu acabava Vindo só no sacolão Comprar frutas e verduras Que eu gosto de fazer por semana Mas no supermercado Tinha muito tempo Que eu não ia Então eu aproveitei Fiz uma compra um pouco maior Então eu acho que é legal Pra compartilhar com vocês Pra vocês verem o que eu gosto De comprar E vou tentar mostrar De forma bem rápida Pro vídeo não ficar muito cansativo Então eu comprei Sabonete Tava com essa promoção Da Palmolive E eu comprei esse Leve 8, parte 7 Todo mundo adora Essas promoções Né, gente? Quem fala que não gosta Essas promoções Que você compra um Leva um a mais Comprei também Passa de dente Que tava precisando O hidratante Ele tava numa promoção Você comprava dois E saia com o preço Tipo quase metade do preço Então eu achei bem interessante Comprei esse Da Neutrogena Que é o que o meu Dermatologista Sempre me indicou Porque minha pele Sempre foi seca E depois que eu comecei A usar o Gokutan Ele falou que realmente Era pra dar preferência Pra esse E eu gosto bastante Assim Eu realmente Tava precisando Porque o meu Já tá acabando Aproveitando pra falar Que muita gente Tem me pedido Um vídeo Mais detalhado Sobre o meu tratamento Mas eu quero realmente Esperar o tratamento O tratamento chegar no fim Pra gravar um vídeo E contar tudo pra vocês Tá? Então eu ainda tô No tratamento Já tô chegando Mais na fase final Mas eu ainda tenho Alguns meses de tratamento E aí depois Que o tratamento acabar Eu quero sentar Gravar um vídeo E contar pra vocês Toda a minha experiência Eu comprei esse shampoo Da Pantene Que é Advanced Keratin Repair Nossa Eu comprei a CUT Igual eu falei no vídeo Eu gosto de comprar Algumas coisas Que eu sei que o Lucas curte Então eu comprei a CUT Comprei essa geleia aqui Que é uma geleia Sem açúcar De frutas Pra comer no dia a dia E tudo Essa daqui é da marca Queensberry É de frutas vermelhas Comprei milho Dessa marca predileta Que tava na promoção Comprei dois milhos Assim Milho é bom né gente Dá pra fazer um fricassé Dá pra colocar na salada Dá pra fazer um creme de milho É um enlatado Que eu gosto de ter em casa Porque eu acho que facilita bastante Comprei também manteiga Que é uma outra coisa Que eu gosto de ter Pra poder fazer as receitas Quando eu vou receber Realmente Eu não sigo Uma linha muito assim De dieta Então quando eu vou receber Eu faço comidas Gostosas E nos dias da semana E tudo Eu tento manter Uma alimentação mais saudável Uma alimentação mais equilibrada Enfim né gente A questão da vida É manter o equilíbrio Um dia você come pouco Outro dia você vai exagera Depois você volta Aquela coisa né Então falando de coisas gordinhas Também comprei leite condensado Que também é bom de ter em casa Comprei creme de ricota E já pra balancear Não tinha o creme de ricota light Mas eu comprei o original mesmo Eu comprei o atum ao natural Que eu gosto bastante De ter em casa Pra lanches rápidos Eu acho que é algo assim Que realmente é prático Funciona bem Então eu não compro aquele ao óleo Eu compro o que é a água mesmo Aí eu também compro sardinhas Que o Lucas gosta Eu não gosto muito de sardinha E se for pra comer sardinha Eu gosto da sardinha tradicional Já o Lucas gosta muito dessa Com molho de tomate Então eu comprei ela E comprei essa outra Que é tipo uma sardinha com pimenta Uns filés de sardinha também Parece que é uma outra linha né Porque até a caixinha é diferente E o Lucas gosta muito de coisinhas Mais apimentadas Então eu também comprei pra ele Essa Gomes da Costa Sardinhas com pimenta Essa era um pouco mais cara Então eu só comprei uma Pra experimentar também Comprei iogurtes Aí eu comprei Eu tô com muita vontade De comer iogurte grego Aí eu comprei esse que é zero lactose Mas geralmente esses iogurtes Eles têm lactose né Então Então Mas a consciência né gente A consciência manda Consciência assim Ela fica feliz Quando você pega um produtinho zero lactose Então eu comprei esses dois aqui Com frutas vermelhas E comprei esse outro aqui É normal Comprei iogurte de bebê Comprei esse batavo E comprei também corpos Aí batavo eu comprei tradicional Normal E esse corpos de morango É Esse daqui eu também comprei pro Lucas Porque ele gosta de levar pro trabalho Pra lanchar Comprei também peito de peru Pra café da manhã Tudo Comprei palmito Pra colocar na salada Comprei aqueles molhos Que eu mostrei pra vocês no vídeo Comprei esse barbecue aqui E comprei esse molho de mostarda Esses molhos eu não uso no dia a dia Eu uso pra receber realmente Mas quando eu vou fazer uma compra maior no supermercado Eu tenho tempo de me dedicar A ir em gôndola por gôndola Eu gosto de comprar algumas coisas bacanas Que eu sei que vão ser úteis pra receber em casa Assim Geralmente quando eu vou receber Eu gosto de ir no supermercado um dia antes Comprar Isso é necessário né Porque nunca você vai ter tudo aqui na sua casa Mas quando você já tem algumas coisinhas Já facilita né Pelo menos eu acho Então as vezes quando eu vou no supermercado E eu tô com tempo Eu compro umas coisinhas diferentes Comprei também tapioca Eu gosto muito dessa marca da terrinha Eu acho que ela realmente Eu brinco que é a marca do menininho Leite desnatado Comprei aqueles lápis lá Pra eu usar no meu planner Gente Eu amo coisa de papelaria Eu amo meu planner É tipo minha terapia sabe Quer me deixar feliz? Me dá uns adesivos Gente eu amo Amo coisa de papelaria Comprei nuggets Que não é algo assim Muito saudável Mas eu gosto de ter em casa Algumas comidas congeladas Porque as vezes a gente tá com muita fome E as vezes não tem nada na geladeira Sabe? Então eu gosto de ter também Porque eu gosto de nuggets Eu gosto muito de nuggets E também comprei limão Por quê? Porque eu vou fazer suco verde né Porque a vida é assim Você come nuggets E toma suco verde Continuando Eu comprei esse bolo de chocolate Essa mistura Dessa marca Freshman Comprei creme de leite Que assim como o leite condensado É algo que eu gosto de ter aqui Que me ajuda bastante assim Na hora de receber As vezes quer fazer alguma receitinha mais gostosa Então acaba que creme de leite né gente É algo que você coloca E já dá uma incrementada nessa receita Essa receita toma outro tom Quando você coloca creme de leite Porque creme de leite é bom Não é a por que a maioria das receitas gordinhas Tem creme de leite Comprei também Eu tô na parte mais gordinha Depois eu vou mostrar as coisas mais saudades Porque eu gosto de falar A vida é o equilíbrio Comprei essa costela gourmet Aqui da Seara Tá? Também é algo assim Pra receber Fazer num dia especial Então eu acho que vai combinar muito Comprei banana Comprei maçã Comprei manga Que é uma das minhas frutas favoritas Comprei patinho moído Comprei água de coco Seijão Comprei essas coxinhas de frango Que dá pra fazer até na minha Na minha Philips Valita Na minha panela elétrica E também dá pra fazer assado E tal Eu acho que é algo bem versátil Também pra variar o menu Assim do dia de semana mesmo né É Porque as vezes a gente faz sempre a mesma coisa E fica meio enjoativo Acho que até amanhã eu vou fazer Comprei batata palha Que é algo também que eu gosto Eu gosto de ter em casa batata palha Pão de forma integral Pão de forma integral Puffles E Doritos Pra aqueles dias que você quer sentar na frente da TV Comer E também porque o Lucas gosta Comprei esse 3 Corações Filtro Pra fazer café Porque eu amo café Gente Não sei se eu já falei isso Mas assim Eu gosto muito de café Geralmente eu tomo tipo 2, 3 vezes Até mais Às vezes por dia Gosto muito Muito de café Comprei alface Pro almoço Né Pra fazer durante a semana Comprei coisas de suco verde Que é Salsa Ocelã E couve Que geralmente eu já deixo os cubinhos prontos Do suco verde E aí depois de manhã É só bater com água de coco E alguma fruta da sua preferência Que fica uma delícia Eu geralmente bato O cubinho de couve Que eu faço com salsa Hortelã e couve Né E o cubinho fica congelado E aí no dia eu bato Com água de coco Limão Meio limão espremido E meia maçã Fica muito gostoso Refrescante E é muito bom assim Pra desinchar Eu gosto muito de tomar suco verde Realmente Sem contar que é muito nutritivo É muito saudável Comprei também essa pipoquinha de caramelo Que eu mostrei Comprei arroz integral Eu comprei dessa marca Da York também Mais Vita E eu comprei também Rapidez integral Pra fazer sanduíches rápidos Né Fazer lanchinhos rápidos Eu acho que funciona bem Eu resolvi comprar um rodo novo Comprei esse Ops Comprei esse rosinha Da Betaninha Comprei rosinha Com cabo verde E comprei também Uma vassoura Essa vassoura roxinha aqui Eu tava precisando de trocar Minha vassoura e meu rodo Então resolvi aproveitar Que eu já tava no supermercado Tava fazendo uma compra maior E escolhi um rodo e uma vassoura nova Ah E pra finalizar O negócio que já tava na minha bolsa Eu comprei esse Nivea Média aqui Que é Pra boca Né Porque eu tô usando Rakutan Então gente Esses protetores labiais Eles são assim Pra mim igual água Eu deixo um em cada cantinho E eu uso muito 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 mesmo Eu também comprei Esse daqui Que eu tava precisando Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado De conferir a minha ida No supermercado E também o que é que eu comprei Dessa vez eu fiz uma compra maior Que misturou comidinhas Comidas né Saudáveis Com comidas mais gordinhas Coisas que eu gosto de ter em casa Pro final de semana Pra sair um pouco da dieta Então eu gosto de ter umas coisinhas assim Porque as vezes dá uma vontade né De comer alguma coisinha Então as vezes eu tenho em casa também Pra poder matar a vontade né E enfim Levar uma vida leve Uma vida feliz Geralmente eu faço As compras de frutas e legumes Num supermercado separado Eu vou no sacolão né Um local que é direcionado pra isso Mas eu tava lá no supermercado Eu achei que a seleção tava boa E aí eu resolvi comprar também Pra me adiantar E eu não precisar De ir depois no sacolão Pra fazer esse tipo de compra Então se você gostou desse vídeo Dá aquele curtir Pra que eu volte aqui E faça mais vídeos de supermercado Eu sei que vocês gostam bastante Então dão vários curtis Porque eu posso fazer mais Sempre que der Eu posso gravar as minhas compras Pra vocês Se você ainda não é inscrito no canal Não deixe de se inscrever Tem vídeo novo aqui no canal Toda segunda Quarta e sexta Tá bom Aí na parte da noite Tô sempre liberando vídeo novo E esperando vocês Inclusive Se você ainda não ativou As notificações aqui do canal Clica no sininho Que fica do lado do botão Inscrever-se Clica nele E já se inscreve Tá bom Que eu tô até sempre por aqui Esperando vocês Um beijão E até o próximo vídeo Tchau